Dupla Maiara e Maraísa. Me conta. O que que causou na internet? Por quê? O que que aconteceu, gente? A Maraísa, ela aparece de vez em quando nos shows bebendo alguma coisa. Às vezes é álcool mesmo, mas às vezes não é, entendeu? E daí teve gente que viu na internet, ela tomando sempre, sempre com um copo na mão e tudo, e colocou Maraísa precisa se cuidar, Maraísa tá bebendo muito, tudo quanto é foto ela tá com um copo na mão, não sei o quê. E veio o fã clube da Maraísa e falou o que eu acho. Ela é uma mulher de 35 anos, ela sabe o que faz, ela também é patrocinada e às vezes ela não tá nem com álcool. É água, é chá, é qualquer outra coisa. Então deixem a Maraísa em paz. Aí mandaram assim, quando você vê Gustavo Lima, Leonardo, todo mundo bebendo, ninguém fala nada. E é verdade. Aí vai a Maraísa tomar o gorosinho dela, reclamam. Gente, todo mundo sabe que Maraísa e Marília Mendonça adoravam tomar o gorosinho. E eu concordo com ela, de vez em quando é legal. E tem uma coisa, é isso aí. Precisa ter limite, claro que precisa ter limite. Se vocês olharem o Instagram da Cacá, ela tá sempre desse jeito, então eu não quero comentários negativos sobre isso, entendeu, gente? Ela é feliz desse jeito, com um copo na mão. Mas a gente tem limite. Tá bom? Mas eu pago meu copo. É que aqui na manhã show não deixam, entendeu? Fica quieta, que você adora uma cerveja. Tá falando de mim, fofoqueira? Já é gelado, já é sexta, já podemos ir. Já, já, na Band FM.